Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tate de BR, galera, esse prazer em mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo tudo que vai tá vindo no evento de Ecos de Eco no MySing Game Monsters. Sim, galerinha, aqui no canal, antes de começar todo o evento sazonal no MySing Monsters, eu faço um vídeo aqui pra vocês falando das coisas que vão vir, teorias e possíveis novidades que a gente vai tá recebendo durante esse evento. E como a gente sabe que o evento do Ecos de Eco é comemorado após o meio do mês de abril, hoje a gente vai tá teorizando e vendo todas as coisas e tudo sobre esse evento. Lembrando, se você já gosta desse estilo de vídeo, deixa o likezão aí, e é claro, bora lá tá vendo tudo que pode tá vindo e tudo que vai vir no evento de Ecos de Eco no MySing Monsters. O evento Ecos de Eco é um evento que comemora o dia da terra, e ele também comemora o dia da árvore no MySing Monsters. Esse evento ocorre perto da data do dia da terra, mas ele também comemora o dia da árvore, mesmo ele ocorrendo em uma data totalmente diferente. Bom, e qual vai ser a data do início desse evento? Bom, a gente pode tá esperando o início desse evento pras próximas duas semanas, ou no caso, pras duas próximas quarta-feiras. Como ainda estou gravando esse vídeo na quinta-feira, pra ele ser lançado na sexta, se meio-dia a gente tiver a confirmação que esse evento pode tá começando dia 17, eu vou tá editando esse vídeo aqui, colocando a data certinha com a imagem que eles vão colocar dentro do jogo, mas caso não tenha essa imagem confirmando que o evento é na próxima semana. As datas possíveis para o início desse evento é no dia 17 de abril, ou no caso, na próxima quarta-feira, que o evento já estaria ocorrendo no jogo, quando fosse comemorado o dia da terra, que eu acho que realmente vai acontecer assim. Ou no dia 24 desse mês, mas eu não acho que vai ser no dia 24, até porque se a gente for esperar o dia 24 pra ter esse evento, já vai ter passado o dia da terra. Então eu acho que tem muitas chances desse evento tá começando no dia 17. Com certeza, no dia da chegada desse evento, a gente vai tá recebendo um mini-trailer, ou no caso, aqueles vídeos que a própria BBB lança no canal do YouTube deles com os Monsters Handlers, ou talvez, pela leva do Ateliê Etero estar chegando também, talvez no mesmo dia, a gente tem um trailer de verdade. Bom, quando o evento começar, ele vai chegar lá na ilha de Âmbar, galerinha, com a skin da ilha toda decorada, seu ícone e os obstáculos da ilha também decorados no tema desse evento. E a Vivênia vai estar disponível pra você comprar o vaso dela e tá ativando ela. Teremos uma nova tela de carregamento e com certeza nessa tela de carregamento poderemos ter algum spoiler de alguma futura novidade? Talvez, mas com certeza será uma tela bem bonita. Bom, não existe evento sazonal no Ice King Monster se não tiver o seu monstro sazonal. Então a Vivênia vai tá voltando, como eu já disse, lá na ilha de Âmbar pra você comprar ela. E é claro, ela vai estar disponível na ilha de Zuckerbush pra você conseguir fazer ela. E também, suas formas raras vão estar disponíveis tanto na cabana quanto na ilha de Zuckerbush, já que lá na ilha de Âmbar você pode evoluir a Vivênia a hora que você quiser. Pois é, nesse evento, como é a segunda vez que ele vai estar ocorrendo no jogo, a gente vai ter algumas novidades, assim como a gente tá tendo nos últimos eventos sazonais auxiliares, que no caso é quatro novos trajes para o evento, na comemoração de Eppos. Cara, seria muito interessante ver os monstros lá da ilha de Âmbar com esses trajes. Talvez, mano, em Arles, o Florespinha, a Kaina, tem muitas possibilidades de monstros de fogo pra poder chegar com essas skins. E até mesmo monstros de outras ilhas, por que não? Vai que o Azúcarbush ganha um skin também. Seria muito interessante. Como a gente sabe, galerinha, eles podem sim modificar coisas na ilha de Azúcarbush, já que foi dito que os próprios Monster Handlers entraram em contato com o Christian Bush para a Vivênia entrar na ilha de Azúcarbush. Então, com certeza, se for ocorrer alguma novidade lá na ilha de Azúcarbush, tá liberado. Também teremos novas quatro decorações, assim como a gente recebeu nos últimos eventos sazonais auxiliares. Quatro decorações muito lindas da comemoração desse evento. E eu tô animado. Será que vai ter alguma árvore, uma estátua? Eu espero que tenha muitas árvores e muitas decorações bem bonitas. E a gente não pode esquecer daquela promoção de 2x de diamante pra vocês aproveitarem. Eu sempre lembro dela. E até mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não chegou a de 2x ou 3x do evento da Extravaganza. Espero que chegue logo, eu quero recuperar meus diamantes que eu gastei. Nesse evento, a gente tem uma promoção do Castelo da Lede Ambar, onde ele fica por 50% de desconto pra você evoluí-lo. Vale muito a pena, porque o Castelo da Lede Ambar é muito caro. Então, evolua nesse evento, porque vale muito a pena. Nesse evento, teremos algumas promoções bem interessantes, como a Grama Mais Verde, que todos os raros do jogo com o elemento planta vão ficar disponíveis durante esta promoção. Também tem a promoção Polegar Verde, onde todos os monstros épicos de planta ficam disponíveis. Cara, essa época tem muitas promoções bem legais, vai ter muito monstro disponível. Também, galerinha, a gente vai ter a Reprise, rapaziada, que é a promoção onde deixa durante todo o evento, todos os monstros lá da Ilha de Ambar disponíveis pra vocês comprarem seus vasos e reviver eles. Então, se você quer completar a sua Ilha de Ambar, esse evento vai ser a hora, galerinha. Se não for agora, é só lá no evento de aniversário. Mas a gente pode ter alguma promoção envolvendo ali os monstros da expansão de fogo nas outras ilhas, já que eles também estão na Ilha de Ambar. É uma possibilidade. Com certeza, vamos ter alguma promoção lá na Ilha de Azucar Bush. Eu gostaria bastante de ver mais coisas chegando na Ilha de Azucar Bush, como promoções, ou até mesmo, como eu já disse, algum monstro da Ilha de Azucar Bush utilizar um skin do evento. Eu adoraria demais. E agora, galerinha, vamos estar falando das novidades. Todas as novidades que a gente vai estar recebendo nesse evento. E, rapaziada, vai ser bem interessante. Já começamos aqui com a Vivênia Épica, que é confirmadíssimo que a gente vai ter ela, galerinha. Vivênia Épica está chegando aí no jogo. Eu estou bastante animado pra ver como que ela vai ser. E, com certeza, vai ser um dos sazonais épicos auxiliares mais difíceis de se conseguir. Porque, além das evoluções dos monstros épicos na Ilha de Ambar serem bem complicados, a gente vai ter que esperar o pessoal da comunidade descobrir as combinações na cabana e na Ilha de Azucar Bush. Que são ilhas onde requer muito diamante pra poder acelerar. E até o pessoal descobrir a combinação, talvez demore um pouquinho. Mas, com certeza, quando sair, eu vou contar pra vocês. E, é claro, eu espero que não demore muito. Mas, sim, teremos a Vivênia Épica e, cara, eu estou bastante animado pra ver como que ela vai ser. Vou deixar algumas fanmates que o pessoal fez aí na tela pra gente ver qual fanpage vai chegar mais próximo da versão real dela. Eu realmente acho, galerinha, que a gente não vai receber nenhum monstro raro de fogo. Nem mesmo um épico de fogo durante esse evento. Até porque a gente acabou de receber, galerinha, um dueto de épicos de fogo. Então, eu realmente acho que não vai ter nada envolvendo raro ou épico de fogo por algum tempo. Teremos um novo Ublen raro, galerinha. Chegando também, com certeza, ou lá no fim do evento, ou talvez até mesmo no início. Eu espero que seja mais pro fim do mês, lá pra segunda semana do evento que chegue esse Ublen raro. E, bom, a gente tem três possibilidades, né? Tem o Picholote, tem os Uqueiros e tem o Composto. Qual será que vai ser o próximo? Eu espero que seja lindo, porque eu quero muito ver, mano, mais ainda, ver os Uqueiros e o Picholote raro. Eu estou muito hypado pra ver como que eles vão ser. E eu espero que eles sejam bonitos. Bom, galerinha, como eu falei anteriormente aí no vídeo, galerinha, talvez o evento chegue na próxima semana, que é quando a gente vai ter, galerinha, a nova leva do Ateliê Etéreo. Então, talvez, chegue o evento da Vivênia, com ela épica, ou talvez somente o início do evento, e a Vivênia épica chegue lá depois, na próxima semana. No mesmo dia, a gente também receba aí, a gente já sabe que é praticamente confirmado que sim, semana que vem vai ter a leva do Ateliê Etéreo. Não é possível que eles vão adiar mais ainda. Até porque tem aquela regra que a gente viu das levas do Ateliê Etéreo serem lançadas de 60 em 60... Agora eu não lembro de cabeça quantos dias que são. Sim, tá muito próximo da gente receber a próxima leva, e com certeza vai ser agora, no dia 17. Então, talvez, comece o evento junto com a nova leva. Será bem interessante. Eu tô animado, galerinha. Tô bastante animado. Se o evento não começa na próxima semana, se não tiverem confirmado ainda, porque eu estou gravando antes de sexta-feira, e na maioria das vezes, eles confirmam o início do evento na sexta-feira. Mas tem chance de tudo chegar de uma só vez. Eu espero que, pelo menos, não chegue tudo, e depois seguir uma semana sem novidade. Porque eu prefiro muito que toda semana tenha novidade. Mesmo que seja somente um raro aqui, um épico ali, a leva do Ateliê. Eu gosto, mano. Porque toda semana o jogo fica movimentado. E a gente também pode teorizar, galerinha, talvez, como a Vivene está lá na ilha de Açúcarbush. Cara, imagina se nesse evento a gente recebe o Açúcarbush raro. Cara, seria interessante, seria incrível, e realmente seria algo inesperado. Imagina o Açúcarbush raro chegando no jogo. Mano, eu ficaria doido. Eu sei, tem uma possibilidade mínima disso acontecer, e realmente ninguém tá teorizando isso, ninguém espera isso, mas eu adoraria. Coisas que ainda não chegaram no jogo, que eu tenho que citar aqui pra vocês não esquecerem, que é o novo mapa, mas também o menu do Núcleo Mágico, lá do Nexo Mágico, que são coisas que estão prometidas pra chegarem pra gente, mas que ainda não chegaram. Eu acho, galerinha, que essas coisas vão chegar lá no mês do aniversário. O mapa, mais o menu do Núcleo Mágico, vai chegar tudo de uma vez, em uma gigantesca atualização lá no mês do aniversário. Eu acho que vai ser assim que vai acontecer. Mas é isso, rapaziada. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, comenta o que vocês acham que vai estar chegando nesse evento. Lembrando, se você esquece de alguma coisa, me perdoem. comentem aí embaixo, esqueci de algo que eu vou dar coração pra vocês me avisarem. E também lembrar o pessoal das coisas que eu esqueci de falar nesse vídeo aqui. Mas eu acho que eu não esqueci de nada. Nós, rapaziada, tamo junto. Deixa o like. Fui! E aí Obrigado.